É enterrado esta tarde em São Paulo o corpo do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Antes do sepultamento, o arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer, presidiu a missa. A gente vai à Catedral da Sé, onde está a repórter Camila Moraes, que vai contar pra gente como foi o funeral de Dom Paulo nesta sexta-feira. Boa noite, Camila. Olá, Reinaldo. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Olha só, o sepultamento de Dom Paulo terminou agora há pouco, por volta das 5 horas da tarde. Foi uma celebração eucarística muito bonita, presidida por Dom Odilo, que é o arcebispo aqui de São Paulo. Muitas pessoas participaram. Durante a celebração foram lidas mensagens de pessoas e também de instituições por onde Dom Paulo passou nesse período. Foi realmente muito emocionante, muito bonito. Dom Odilo presidiu, mas também tinha outros arcebispos, inclusive cardeais. O presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, estava presente. Também estavam Dom Orani e também Dom Damasceno, arcebispo do Rio de Janeiro e o arcebispo emérito de Aparecida. Das autoridades políticas estavam o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o prefeito da cidade, Fernando Haddad, o prefeito eleito, João Dória, e também o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Da família estavam duas irmãs e um irmão, além dos sobrinhos. Após a missa, o sepultamento foi na cripta aqui da catedral, que é uma capela no subsolo, que fica bem abaixo do altar. E lá, esse momento, esse sepultamento foi restrito apenas para os familiares, para os bispos, arcebispos e também para os cardeais. Logo em seguida, a cripta foi aberta para que as pessoas pudessem visitar o túmulo e também fazer uma última oração. Amanhã, a Catedral da Sé será aberta a partir das 8 horas e a cripta será aberta para visitação às 9 horas. Então, quem quiser passar pela catedral, visitar o túmulo de Dom Arnes, poderá a partir das 9 horas. Ontem à noite, enquanto estava acontecendo o velório, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve aqui. Ficou cerca de 15 minutos. Também esteve a esposa de Vladimir Ezog, o jornalista que foi morto durante a ditadura militar. E ela falou da importância que foi Dom Arnes para o Brasil, para a democracia, inclusive para a liberdade de imprensa. E o dia todo, muitas pessoas passaram por aqui. Uma fila gigantesca lá na praça, terminava lá no finalzinho da praça. Eu acompanhei esse último dia de velório, de sepultamento, da missa. E você confere agora como foi o funeral de Dom Paulo Evaristo Arnes. Faltaram palavras para expressar a figura de Dom Paulo. A despedida nesta sexta-feira foi triste, mas com esperança. Todas essas pastorais sociais foram criadas por Dom Paulo na Arquidiocese de São Paulo. Ele pôs o Conselho Vaticano II, a Conferência de Medellín, de Puebla, nas ruas. Então foi Dom Paulo que iniciou a pastoral de rua, a pastoral do menor, a pastoral da criança, a pastoral operária, da juventude, a pastoral carcerária. Todas nasciam do coração de Dom Paulo. E ele nos chamava e dizia, levem pra frente, levem o evangelho a todos, a partir dos mais pobres, dos mais fracos e dos pequenos. Dom Paulo nunca se defendeu, sempre defendeu os outros. É o pai, o pastor, o frade franciscano, filho legítimo de São Francisco, o homem das grandes causas, o homem da esperança. A referência como o homem de Deus é ainda mais clara para a família que veio do sul do país para o funeral e sepultamento. Ele queria ficar junto a Deus. Ele disse que no dia que ele morresse, que dissesse graças a Deus. Porque ele estaria junto de Deus e quanto mais perto de Deus, mais contente e mais feliz. Então, era essa vida que ele levou a vida inteira. Um pouco antes da última missa de corpo presente começar, a Catedral da Sé estava assim, com centenas de pessoas que vieram se despedir de Dom Paulo. Aliás, nesses três dias de funeral, não foi diferente. Todo mundo queria dizer adeus ao Bispo da Esperança. Antes do sepultamento, a última missa foi presidida pelo cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Mais de 200 bispos, centenas de padres concelebraram. Irmãos que acompanharam 71 anos de sacerdócio de Dom Paulo. Ele soube usar, digamos, o cargo que ele tinha como arcebispo de São Paulo, marca de Ossésio e projeção. E usou isso em favor dessa grande maioria oprimida, marginalizada, sofrida. Usou esse, usou, digamos, o papel dele, a função dele em favor dessas pessoas, não para si, para o povo. Basta ver um grande exemplo, testemunho, quando ele vendeu o Palácio Episcopal. Não foi para pagar dívidas, foi para investir na periferia. Acho que foi um testemunho belíssimo. Exemplo que fica para as novas gerações. Fiquei, assim, apaixonado pelo trabalho de Dom Paulo, né? Foi um verdadeiro pastor que lutou pela liberdade, não só no Brasil, mas também na igreja. E isso que é bonito de Dom Paulo. Ele tinha uma liberdade espiritual muito grande. Os gestos sinalizaram as transformações por onde Dom Paulo passou. O colorido do sorriso permanece para um sentimento que não tem tradução.